A maior festa de Peixoto de Azevedo está de volta! Noite, louco, som, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada Jota Lima. E batendo forte, tem Carretinha de Cristo, Saveiro Abusada e S10 Cala Boca. Ingresso antecipado, vinte reais, primeiro lote na Real Conveniência. Noite, louco, som, oitava edição, DJ Arturiana. A maior festa de Peixoto 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 E pra você não ficar parado, a noite toda tem os DJs da Locosom Brasil DJ Victor Iago, DJ Danilo Garcia E pra você não ficar parado, a noite toda tem os DJs da Locosom Brasil DJ Arthur Viana Melody No 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 Ingresso antecipado, vinte reais, primeiro lote na Real Convenência. Contrate agora mesmo o DJ Artur Viana pelo fone 6699849773. Noite, loco, son, oitava edição. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partiliano, portabiliano, que me sento de morir. DJ Artur Viana. Que me sento de morir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A maior festa de peixoto de Azevedo está de volta! Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada J. Lima! Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada J. Lima! Noite Locosum, oitava edição! Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada J. Lima! Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada J. Lima! Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada J. Lima! Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada J. Lima! Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada J. Lima! Oh rala, baila con mim, oh rala, ay oh! Go ra la eu, come on lets ride a train! Go cho cho train! All aboard, Bailando Tunga Música Lift me in your heart when we dance tonight You belong to me, I belong to you Gonna play the game, we're gonna change your pain I will be so high, you're my satisfied Now I'm gonna love you till they haven't stopped the rain E batendo forte, tem Carretinha de Cristo, Saveiro Abusada e S10 Cala Boca Touch me here, touch me there, touch me baby everywhere Touch me now, take my body out of my brain Day Day Arthur Viana All aboard, Bailando Tunga Touch me here, touch me there, touch me baby everywhere Touch me now, take my body and make me crazy Touch me here, touch me there, touch me baby everywhere Touch me now, take my body and make me crazy Música Ingresso antecipado, vinte reais, primeiro lote, na Real Convenência. Música Noite, Locosson, oitava edição. So stay with you, if you're choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing it now, but I'm waiting late, that's all I'll come. DJ Arturiana. Now we need some space, cause I feel for you, and I wanna change. Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Whatever happens in the middle, there will trust you, because I need you. Don't try to make anything else, even when you see. I don't care at all, I am lost. I don't care at all. I lost my time, my life is long. DJ Arturiana. DJ Arturiana. DJ Arturiana. DJ Arturiana. No. DJ Arturiana. DJ Arturiana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E pra você não ficar parado, a noite toda tem os DJs da Locosom Brasil. DJ Victor Iago, DJ Danilo Garcia. E pra você não ficar parado, a noite toda tem os DJs da Locosom Brasil. Contrate agora mesmo o DJ Artur Viana pelo fone 66-998-49773. E pra você não ficar parado, a noite toda tem os DJs da Locosom Brasil. E pra você não ficar parado, a noite toda tem os DJs da Locosom Brasil. DJ Artur Viana! O que você tem que dizer? O que você poder fazer? I feel so strong, I feel brand new And I can give my all to you I wanna feel emotions I wanna wrap you in my arms And never leave you lonely Forever stay by your side DJ Arturiana You sold me You love me 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 You show me love, you show me how to break away Living in a brand new day You show me love, you show me how to break away Living in a brand new day You wake me up, you change me You keep on lying the way You show me love, you show me how to break away Living in a brand new day 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E direto de Cuiabá, DJ Welitão é DJ Elinho. E direto de Cuiabá, DJ Welitão é DJ Elinho. DJ Arturiana. E direto de Cuiabá. E direto de Cuiabá. E direto de Cuiabá, DJ Welitão é DJ Elinho. E direto de Cuiabá. E direto de Cuiabá. Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada, Jota Lima. Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada, Jota Lima. Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada, Jota Lima. Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada, Jota Lima. Noite Locosum, dias dezesseis de junho, no Parque de Vaquejada, Jota Lima. Contrate agora mesmo o DJ Arthur Viana pelo fone 66 998 49773.